Temos razões para, no próximo COP, em Abu Dhabi, fazermos um discurso diferente. Conseguirmos confirmar e concretizar aquilo que tem sido o apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, relativamente à ação. Nós estamos a agir. Este ponto de chegada levou algum tempo na sua preparação, muito trabalho, mas se não tivesse havido vontade política, não estaríamos hoje aqui a concretizar algo importante. É um acordo para uma contribuição importante para o Fundo Climático e Ambiental de Cabo Verde, que irá ser aplicado em investimentos para aumentar a resiliência do país e para podermos atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos metas e objetivos muito ambiciosos. Queremos, em 2030, atingir mais de 54% de penetração de energias renováveis na produção e armazenamento de energia e de eletricidade. Queremos atingir 100% de produção de eletricidade através de energias renováveis em 2040. Queremos atingir 100% da mobilidade elétrica em 2040. Atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Isto exige investimentos. O nosso pacote de investimentos global na transição energética é cerca de 520 milhões de euros. cerca de 65% desse valor vai ser financiamento e investimento privado em regime de parceria pública-privada. Nós estamos, assim, quer através deste acordo, quer através de investimentos para atingirmos as nossas metas, abrir oportunidades de investimentos do setor privado. nas energias renováveis, vamos falar eólica, solar, na exploração de possibilidades do hidrogênio verde, na mobilidade elétrica, haverá uma parte, sim, do investimento público, a nível da cooperação para o desenvolvimento, haverá uma parte significativa do investimento privado, que queremos, e desde já, apelar aos investidores e empresários portugueses para aproveitarem a oportunidade.